Olha, o IMET, o Instituto de Meteorologia, atesta o que estamos sentindo na pele. Teresina é a capital mais quente do Brasil. É isso mesmo, a capital mais quente do Brasil. É isso que você acaba de ouvir. E a gente tem detalhes aqui. Bora, joga na tela, por favor. É péssimo. Sair de casa, então. É. Como é que tem feito para suportar esse calor? Tomar muita água, hidratar, né? A senhora sente que esse ano está mais quente que no jogo? Está, está mais quente. Cada vez mais vai para piorar, né? A capital, que é conhecida como uma das mais quentes do país, este ano está fazendo jus ao incômodo título. A temperatura média tem sido de 38,4 graus, com sensação térmica passando dos 40 graus. Sair de casa durante o dia só com proteção contra o sol. Vale usar o que tem na mão para cobrir o rosto. Está cada dia piorando. E aí, como é que faz para sair de casa no horário dele? É, dá o jeito, não tem como não. Eu com sombrinha, alguma coisa para se proteger. Em tempos de pandemia, a recomendação aos motoristas tem sido manter as janelas do carro aberta. Difícil é suportar o calor. Rapaz, não é fácil não, viu? A gente se vira nos 30 aqui para aguentar o calor. Mas quando der assim, uma hora mais ou menos, eu dou uma parada porque fica quase que impossível dirigir com esse calor, entendeu? E não é só a capital que tem registrado altas temperaturas. Das 10 cidades mais quentes do país, 3 estão no Piauí. Floriano, Piripiri e Bom Jesus. Todas com temperaturas acima dos 39,5 graus. De acordo com especialistas, a tendência é o clima ficar mais agressivo nos próximos dias. Segundo este climatologista, o atual sistema é resultado das chuvas fracas deste ano. Nós ainda vamos ter um mês de setembro bastante quente e bastante seco. Essa é atuada. Por quê? Porque a previsão apontava um incremento da temperatura, geralmente entre meio grau a um grau, e uma baixa muito severa, vamos dizer assim, dos indicadores de umidade relativa do ar. Isso ficou comprovado não só pela quantidade de alertas que estão sendo emitidos pelas autoridades competentes, mas como o caso emblemático das cidades serradeiras, como Bom Jesus, Corrente, Gilboés, exibindo padrões de umidade de deserto. Clima quente, que também é reflexo das ações do homem, como por exemplo, as queimadas. Nós temos observado a proliferação de focos de calor não vinculados, vamos dizer assim, à atividade agropecuária. A gente sabe que existe um ciclo, um calendário agrícola bem específico no estado do Piauí, ali antes da pré-estação, em meados de outubro, porém a gente iniciou o ciclo ainda dentro do período chuvoso. Ou seja, o ciclo começou em maio, e de maio até agosto, uma curva ascendente no número de focos, ou seja, acendeu a luz vermelha várias vezes no estado do Piauí.